Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e hoje eu vou estar trazendo mais uma dica que eu já citei algumas vezes, que é como estar montando uma unidade automaticamente durante o boot do seu sistema. Essa dica vai valer para qualquer distribuição Linux para vocês aí no caso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho mais de 1 HD aqui na máquina, então eu tenho 3, 4 HDs aqui na minha máquina. São 2 HDs de 500, 1 HD de 1 TB e 1 SSD de 240 GB. Deixa eu ver se eu tenho o Gparted aqui. Vamos instalar ele aqui, só para mim estar mostrando para vocês aqui. Apt install gported. Ele já instalou rapidinho aqui. Gported. Minha máquina é uma zona aqui com com meus HDs, minhas unidades. Vou estar mostrando para vocês aqui como é que funciona. Eu sempre falo que eu utilizo mais de uma distribuição Linux aqui no meu sistema. Então está aqui, esse é meu SDA, está vendo? Ele é meu SSD de 240 GB, então ele não dá os 240 GB exatos, tá? Ele dá em torno de 220 GB aqui. E ele está dividido aqui em 4 partições, está vendo? 3 partições de 40 GB cada e uma aqui de 103 GB. Inclusive essa aqui eu tenho que dar uma olhada nela que ela está lotada já, está vendo? Essa aqui eu acho que é o meu Fedora. Então eu vou ter aqui o Ubuntu, aqui eu tenho o OpenSUSE, aqui eu tenho o Fedora e aqui eu tenho o Windows, tá? Então está tudo dividido aqui para vocês verem. E também tem mais 3 HDs aqui na minha máquina. Está vendo? Eu tenho a minha Home, que é o meu SDB de 1 TB, tem o meu SDC aqui que é um HD de 400 GB e também tem um outro aqui de 1 TB que é dividido em 2 unidades, tá? Então eu tenho 4 HDs aqui na minha máquina. E 2 deles eu faço um boot aqui durante o... quando o sistema está carregando, para ficar melhor, tá? E para fazer isso, galera, para me evitar, até que aqui no Ubuntu não é tão constante, mas ele não monta automaticamente. Você tem que estar montando, senão dá algum erro. E isso me incomoda pra caramba, por exemplo, aqui ó. Está vendo? Agora eu tive que montar isso aqui. Já no Fedora me pede senha, no OpenSUSE também posso configurar aqui no Ubuntu, mas no Ubuntu não pede senha. Então, para ficar mais fácil aqui durante o boot, até porque eu coloco meus games aqui, né? No caso, minha unidade que está online e também o outro com dados aqui, durante o boot, a gente vai precisar fazer duas coisinhas, tá? Vamos precisar editar o arquivo FSTAB. Então, a primeira coisa a fazer é estar criando um backup dele aqui, tá? Então, a gente vai fazer um sudo cp, barra, etc, FSTAB, barra, etc, FSTAB, ponto, backup. Depois eu criamos um backup aqui, qualquer merda que a gente fizer, é só estar acessando o... pelo Grub lá, acessando esse arquivo, está comentando a linha, vou mostrar para vocês como o data está fazendo isso, tá? Então, já vamos entrar aqui nele de uma vez. Opa, é sudo, nano, barra, etc, FSTAB. Então, está aqui, ó. O meu arquivo já está configurado, tá? Aqui, olha, eu tenho dois HDs montando aqui, dois HDs estão no formato EXT4, tá? Não está no formato NTFS, mas eu vou deixar para vocês na descrição como é que vocês vão estar fazendo para estar montando o arquivo NTFS, tá? A primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, galera, definir o local onde vocês vão estar montando essas unidades, tá? Então, geralmente, eu monto a minha pasta ISO e a minha pasta unidade dentro de mídia, tá? Vou mostrar a vocês aqui, ó, cadê? Home Routing, barra mídia. Olha aqui, então eu tenho a unidade 1 já montada, a unidade 2, e eu ainda não criei minha pasta ISO, que isso aqui eu formatei há pouco tempo, tá? Então, a gente depois pode estar criando isso aí. Eu faço assim para ficar melhor para mim e poder estar monitorando aí, sabendo onde que está montadas as minhas pastas, eu fico mais fácil de fazer minhas configurações. Então, para criar nossas pastas, basicamente, a gente vai precisar dar um sudo em mkdir, tá? Eu vou estar criando a pasta aí, opa, é, barra mídia, aqui, ISO, tá criando aqui, pasta ISO. Prontinho. E eu gosto de estar criando as minhas pastas para a unidade, tá? Olha lá, unidade 1 e unidade 2, tá? Uma para cada HD. Eu aconselho a vocês a estar fazendo assim, eu posso dar um nome diferente para vocês terem sempre controle de onde vai montar. Feito isso, a gente vai ter que ir lá para o FST, tá? Então, nós vamos ter que definir, vocês podem ver aqui que eu utilizo o mesmo padrão que vem aqui do sistema, tá? Vem o ID aqui do HD, que é a identificação do HD, tá? E a opção onde ele está montado, o formato e aqui alguns parâmetros aqui para leitura e para montagem, tá? Então, a gente vai seguir o mesmo critério aqui. Eu vou estar mostrando a vocês, eu já fiz isso aqui. Mas, beleza, onde que eu vou descobrir isso aqui? Tem duas maneiras de descobrir isso. Aqui com o FDISC, tá? Opa! Menos L, esqueci o L. Olha lá, aqui no FDISC aqui a gente consegue, tá vendo? As informações, porém, aqui ela fica um pouquinho meio distorcida. Aliás, aqui não aparece a informação do ID, tá vendo? Aparece aqui, onde está montada aqui a nossa unidade, tá vendo? No caso, barra dev, ds, dc1, tá vendo? Eu tenho aqui um swap e tenho uma partição de 400 GB. No caso, lá em cima, eu vou ter minhas unidades, tá vendo? De boot, tenho aqui o sda, que é meu HD. E aqui tem as partições, então a gente pode acessar por aqui. Mas para ficar mais fácil de identificar lá o que a gente vai precisar, a gente vai ter que usar outro comando aqui. Vamos utilizar o blkid, tá? sudo blkid. Automaticamente, olha só, galera, ele vai mostrar cada partição aqui onde ela está montada e vai mostrar aqui o ID que a gente vai precisar, certinho, de cada unidade. Vamos abaixar aqui que a gente vai comparar lá embaixo aqui com os que eu montei aqui, ó. Igual a minha unidade games, geralmente eu dou o nome de games para ela, tá vendo ela aqui, ó? Tá vendo? O ID dela aqui. Então, basicamente eu precisaria somente copiar aqui, tá? E tá colando aqui. E depois, indicando o caminho onde vai ser montado, tá? O formato da partição, eu gosto de estar deixando as opções aqui em default, tá? E aqui como leitura escrita. Tá certo? E aqui a mesma coisa na parte de games aqui, ó. Acho que eu peguei o de dados e games. Então são essas duas aqui. Feito isso, é só dar um CTRL-X, pode estar utilizando ele de qualquer forma, o meu CTRL-XS vai salvar, tá? Olha lá. Feito isso, só rebutar o sistema, automaticamente ele já vai montar o HD de vocês dentro da pasta de onde vocês colocaram lá. No caso aqui, a minha pasta tem de ROM e ROM aqui, mídia, olha aqui, ó. Tá vendo? Um é a unidade dados e dois é a unidade games, aonde eu salvo aqui os meus prefixos e também os backups de alguns jogos. Certinho? Então, beleza. Essa aí é a dica como tá montando a unidade aí junto com o boot do sistema. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.